Meu nome é André, eu sou blogueiro, designer também, já conheço o evento Campus Party da Espanha, não cheguei aí, mas já conhecia e fiquei muito feliz de ter vindo para o Brasil esse ano, depois de 10 anos já. Cá estamos, todos nós, 3 mil e um monte de gente reunida no mesmo lugar para discutir o mesmo tema, falar sobre o mesmo assunto, compartilhar as mesmas informações, conhecer cultura nova, conhecer atividades novas, conhecer gente nova, e isso é o que me trouxe aqui, não só como blogueiro que executa também a função de designer, mas também como uma pessoa que gosta de conhecer a cultura. Então, esse evento, o Campus Party, acabou se tornando um evento tão importante para o Brasil, para nós da área de comunicação, que acabou sendo interessante para todos comparecerem no mesmo lugar, e essa experiência está todo mundo mostrando por aqui. tanto os estantes legais, como o Flickr, o próprio YouTube aqui, mostrando realmente a força da internet, que é o tema principal do Campus Party, mostrando a potência do usuário, da produção colaborativa, da produção de conteúdo de pessoas que não são profissionais, isso é tão legal, tão legal, que conseguiu todo esse sucesso, toda essa mídia, e eu estou muito honrado em participar, e estar aqui nesse evento durante toda essa semana.